salve galerinha do youtube e bem vindo ao nosso canal hoje a gente vai estar vendo duas instruçõezinhas na linguagem C né C++ que é o continue e o break, está utilizando agora o dev C++ 5.11 ele tem algumas diferentes a gente vai ver aqui algumas eu vou incluir o uString.h do C++ vamos criar a nossa função principal para a gente fazer o teste o man como inteiro e a gente tem que adicionar o username space ok para poder utilizar o Cout colocando ali o standard né STD ponto e vírgula vamos lá Cout menor menor coloca o texto que a gente quer entre aspas né uma string ponto e vírgula beleza agora é só salvar e testar vou dar um nome aqui para o nosso programinha continue break qualquer nome aí e é só salvar que ele já executa bacana ó uma das diferenças do deve ser mais mais novo é que você não precisa pausar o texto ele faz que nem o code blocks né ele pausa ali para gente eu vou trocar aqui para o printf só colocar o stdio.h e vou trocar aqui printf ele vai funcionar do mesmo jeito a gente não precisa mais pausar o texto ok pelo menos não aqui para o teste jóia jóia beleza é isso aí vamos voltar para o que tava e continuar com o Cout bom agora eu vou criar um laço for né a gente vai testar o continue e o break e são instruções feitas para esses laços para interrupção ou continuação do laço ele vai contar para a gente de 0 até 5 e mais mais e vai exibir o texto e vai exibir o texto cinco vezes para a gente vamos testar para ver jóia jóia só que tá tudo junto né eu não dou espaço e para poder pular uma linha a gente utiliza a instrução e l beleza tem que pôr o sinal de menor menor já exibiu todos os textos ali para a gente são seis né de 0 a 5 beleza agora eu vou trocar pela letra i ele vai contar para a gente de 0 a 5 já até aí nenhum segredo né bom então vamos utilizar aqui a primeira condição tem que estar dentro de uma condição né aqui vai ser o seguinte se caso o i for igual a 3 ele vai dar um break ou seja ele vai finalizar o nosso for vamos testar para ver se é isso mesmo belezinha ó contou 0 1 e 2 quando chegou no 3 a condição foi verdadeira e ele sai do laço ele ignora o que está embaixo belezinha e finaliza o laço for agora a gente vai testar a instrução continue belezinha ó ele contou de 0 a 2 pulou o 3 e continuou 4 e 5 essa é a característica do continue né ele pula a condição e continua o laço for só vai ignorar quando o i for igual a 3 belezinha a gente pode utilizar isso também na instrução while ou qualquer um outro laço de repetição eu vou trocar aqui vou declarar o i aqui em cima né começando com 0 ele vai estar contando vou colocar aqui o mais mais enquanto ele for menor ou igual a 5 ele vai executar o que está lá embaixo quando chegar em 5 ele para vamos ver o que acontece com o continue já é jóia funcionou do mesmo jeito ele só ignorou o 0 né porque ele já entra adicionando 1 então se eu colocar menos 1 ele volta ali ó 0 1 2 pulou 3 4 e 5 beleza ele pula um passo mas ainda mantém o laço while vamos voltar aqui pro break do mesmo jeito né conta 0 1 2 chegou no 3 ele sai finaliza aí o laço while beleza aqui se eu multiplicar aqui por 10 ó 0 10 20 e é isso aí colocar o continue ele vai ignorar o 30 e prossegue a contagem beleza vamos fazer um outro teste aqui vamos estar indicando o número que está faltando né só vou exibir um tracinho aqui no seeout finaliza a linha ok jóia jóia ó no lugar do 3 eu coloquei um tracinho ele ignorou o valor 3 bom nenhum segredo nenhum mistério aí né vou utilizar isso num próximo tutorial então é bom o pessoal já saber como funciona quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau 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 Obrigado.